Da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha De sorte, eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela é nossa da minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Tá na vinha de fita Ela é nossa da minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Tá na vinha de fita Ela tá de marquinha de fita Ela é nossa da minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Se tu paparocina, putaria Não a deixa fã Ô, xarô, fã, diabo O meu malão Ô, xarô, fã, diabo O meu malão Ô, xarô, fã, diabo O meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tá um beijão pro meu malé Tá um beijão pro meu malé Vem devagarinho Com a xeca Vem devagarinho Com a xeca orte O, xarô, fã O, xarô, fã, fã, o, xarô, fã Fá já falha eu nem質 Desdeclare quem me declara Só o básico pra quem faz Só esse sim